Meu nome é Aleteia Celon, eu sou coordenadora do projeto Tecna, que é o Centro Tecnológico Audiovisual do Rio Grande do Sul. Atualmente nós temos oito projetos contemplados e sendo viabilizados com recursos de editais realizados pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O nosso setor principal é o audiovisual, não só filmes para cinema, mas também televisão, as novas mídias, jogos eletrônicos, aplicativos. O segmento criativo no Rio Grande do Sul é um segmento que tem um histórico e, mais recentemente, como segmento econômico, produtivo. E, além disso, a gente acredita no conceito de um cluster, onde agentes do setor, cada um dentro da sua especialidade, trabalhando em conjunto, podem alçar voos maiores.